Bom dia a todos, eu sou o Silvio, membro da Igreja Presiditoriana do Brasil no Ipiranga, sou diácono, presidente da Junta Diaconal, venho vocês neste momento fazer um convite a vocês a participar da nossa Feira do Arte Alegria, que será nesse sábado dia 27, das 10 às 16 horas, lá serão vendidos bastante coisas bonitas, feito com muito amor e carinho por nossas irmãs e membros da igreja, e todos esses valores adquiridos nesta feira serão invertidos e sempre são invertidos em missões. Então você comprando algum presente para alguém, você está ao mesmo tempo também abençoando vidas, abençoando missões. Trabalhamos com algumas frentes missionárias, que são todas muito sérias, esse valor é 100% invertido a essas missões. Então eu deixo esse convite a você, te peço a sua ajuda, a sua contribuição, e que você possa abençoar vidas. Desde já eu agradeço, em nome da igreja, em nome da Junta, que Deus abençoe a todos. Até mais. Tchau.